Parlamentária, quais são os principais desafios assumindo agora como parlamentária do Parlasur? Bom, os nossos desafios sempre serão e será fazer políticas públicas mais benéficas para a população e agora de uma forma mais concentrada no Mercosul. E tenho a certeza que é aqui para discorrer sobre assuntos como educação, sobre a questão do trabalho, sobre a questão de transporte. Hoje mesmo participei já da plenária da mesa diretora, uma vez que eu estou na comissão de direitos humanos e não alcançou o quórum para deliberarmos, então participei da audiência da mesa diretora e vi que assuntos como a questão de abastecimento de água, que é um assunto extremamente importante, essa casa está definindo e discutindo e debatendo, que também é um assunto importante principalmente para a região sudeste e para o país. Então eu espero aqui também dar uma contribuição significativa, como tenho dado no meu estado, no meu país também, através desses países no Mercosul, os países do Mercosul, possamos somar um trabalho onde possamos prestar políticas públicas de qualidade à nossa região. Então fico muito feliz, é mais um desafio e tenho certeza que com o apoio do parlamento brasileiro e do governo brasileiro poderemos ajudar o Brasil e também os demais países que fazem parte do Mercosul.